Você já sentiu o bolo na garganta? Aquela sensação que tem uma coisa que eu tento engolir e não consigo engolir e começo a ficar preocupado se tem algo grave acontecendo? Já passou por isso? Enquanto você me responde essa pergunta, a gente vai rodar a vinheta e aí você se inscreve aí no canal se não está inscrito que eu vou te explicar porque que isso acontece, tá bom? Vamos lá! Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre bolo na garganta é que sim, existem questões físicas que podem gerar essa sensação de bolo na garganta e isso é o que mais gera preocupação na maioria das pessoas que sentem porque o primeiro pensamento é deve ter algo grave acontecendo comigo e muitas pessoas pensam logo, deve ser a tireoide porque sabe que a tireoide é nessa região cervical mas mesmo com o bolo na garganta aqui, nessa sensação sempre acredita que pode ser alguma coisa na tireoide, algum nódulo, né? E por isso começam a buscar os médicos para poder elucidar o diagnóstico e está tudo bem, está tudo certo procurar mas o objetivo desse vídeo aqui é também evitar com que você fique usando vários remédios e fazendo um monte de exame achando que tem alguma alteração física, né? de estrutura que na verdade não é é muito comum o pessoal do otorrino, né? os meus colegas otorrinos, colegas gastro receberem pacientes com queixa de bolo na garganta e isso ser causado por refluxo porque quando o ácido reflui gera um processo inflamatório nessa região gera irritação nessa região e pode dar uma sensação de desconforto na garganta e muitos pacientes acabam recebendo a prescrição de um inibidor de bomba de próton um pantoprazol, um omeprazol para aliviar isso e a grande questão é que se não é isso que está causando o bolo na garganta daquela pessoa vai chegar um momento que ela vai perceber que aquilo não está resolvendo que ela continua sentindo aquilo que aquele remédio não resolveu apesar de melhorar o refluxo naquele caso específico vamos pensar que a prescrição está corretinha está tudo certo e isso leva a outros exames alguns acabam fazendo um exame da otorrino que coloca uma mangueirinha com uma câmera nessa região para olhar e aí o médico vê que não é nada fazem ultrassom da região cervical às vezes até encontra nódulo na tireoide mas é tão pequeno e benigno que não tem risco é só acompanhar anualmente no médico e a pessoa pensa que é aquilo que estava causando o desconforto mas não é uma das principais causas de bolo na garganta que a gente chama também de globos é ansiedade quadros de ansiedade estado de tensão e olha que coisa olha como vamos pensar numa palavra boa talvez vamos pensar que é até irônico porque imagina só uma pessoa com muita ansiedade ela pode ter alteração na liberação de ácido do estômago na liberação de ácido do estômago ela produz mais ácido clorídrico consequentemente ela pode ter sintomas gástricos e até refluxo gerado pelo estresse e pelo processo de ansiedade e aí quando ela faz o exame ela vê que tem refluxo putz, deve ser isso porque está evidenciando isso ali no exame na camerazinha ali do otorrino por exemplo só que na verdade isso é uma consequência da alteração do quadro ansioso quanto mais ansioso maior o cortisol mais a produção de ácido clorídrico mais eu tenho problema digestivo mais eu tenho alteração das minhas bactérias intestinais porque o ácido clorídrico em excesso altera esse microbioma que a gente chama que é esse mundo de bactérias intestinais que a gente tem e altera consequentemente a produção de neurotransmissão intestinal mas também quanto mais ansioso mais eu tenho tensão muscular e por ter tensão muscular seu corpo nada escapa e nessa região também não escapa e essa sensação de contração essa sensação de angústia que na região da garganta é gerada por essa alteração muscular por essa tensão que o corpo todo está nesse momento e aí quando você está sentindo isso a primeira coisa é depois de esclarecido você sabe que começou a sentir isso isso oscila tem hora que eu não sinto que já evidencia que não deve ser nada estrutural porque não geraria essa oscilação de sensação a gente tem que primeiro aceitar o que está sentindo peraí vou na minha garganta sem desespero eu entendi e aceitei o que estou sentindo depois que eu aceito o que estou sentindo eu começo a pensar o que está acontecendo de diferente o que está acontecendo de fato que está me preocupando me deixando mais ansiosa me deixando mais angustiada ou algo que eu não estou conseguindo engolir isso pode acontecer a gente tem que pensar que o nosso corpo conversa com a gente de forma muito simbólica e essa região da garganta é muito simbólica quando a gente está falando de angústia quando a gente está falando de ansiedade que coisas eu tenho deixado de falar ou que coisa eu não estou conseguindo engolir em relação a qualquer área da minha vida mas pensar nisso pode demorar pode gerar uma necessidade de reflexão de verdade mas na hora que você está sentindo você quer aliviar algumas pessoas usam até tranquilizante prescrito para aliviar e sinceramente não é necessário se a sensação for só de bolo na garganta desnecessário nessa hora você pode além de aceitar o que está sentindo ir fazer alguma atividade que te tire o foco dessa sensação alguma coisa prática alguma coisa que você mexa com as mãos algo que você precise ajeitar em casa aí no seu escritório e vai fazer pode ir conversar com alguém agradável por favor não vá conversar com aquelas pessoas que falam o tempo todo de coisas muito complicadas para você e que podem ser geradores de angústia assistir algo que te relaxe ou ouvir uma música que te relaxe ou qualquer outra prática que possa te gerar relaxamento como uma caminhada por exemplo você é quem vai saber as coisas que você relaxa mais essa é a principal estratégia se você está sentindo o bolo na garganta e eu acredito que te explicando melhor que a ansiedade gera tensão altera a concentração a contração muscular e que pode gerar bolo na garganta você já possa ficar bem mais tranquila em relação aos sintomas porque uma das maiores preocupações nesses estados é de fato ser alguma coisa grave que você precise ficar muito preocupada mas essencialmente em saúde mental em quadros ansiosos bolo na garganta é muito comum e você não precisa ficar preocupado com sendo algo grave você precisa ficar mais preocupado com a gestão das suas emoções com a gestão do seu estado e observar o que está acontecendo que está te gerando isso tá? eu sei que você pode dizer o que está me gerando isso é o meu diagnóstico é aquilo que eu já sofro sim tudo bem a gente sabe mas a gente precisa atuar sobre isso e a prática de aceitar a sensação compreender o que está acontecendo e praticar relaxamento muscular coisas que te deem prazer é a principal saída para a melhora desses sintomas certo? eu espero que esse vídeo tenha te ajudado se você não está inscrito nesse canal inscreva-se aí no botão vermelho e se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém que está sentindo isso compartilha compartilha com seus grupos ou com aquele seu amigo seu parente que sente muito isso e que inclusive pode sentir outras coisas como alteração da frequência cardíaca palpitação alteração da respiração por ansiedade várias coisas que eu já fiz vídeos aqui nesse canal sobre isso que você pode dar uma olhada nos outros vídeos que tem e que pode esclarecer muitas dúvidas que você ou pra quem você compartilhar pode ajudar e esclarecer tá bom? muito bem-vindo a esse canal e eu te aguardo no próximo vídeo até mais tchau